Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy, mais uma vez pedindo sempre para vocês, aqueles pedidos protocolares, deixem um like, se inscrevam no canal, é muito importante essa participação de vocês para que a gente debate sempre opinião. Abre parênteses, já é importante enfatizar, nem sempre você vai concordar, talvez passe por esse vídeo, análise tática, informações e notícias sobre o nosso Flamengo, beleza? Então chega junto aí, meu camarada. Aperta sempre a curtida também nos nossos vídeos, que é muito importante. Sejam bem-vindos. Bom, vamos falar então sobre o Jorge Jesus, conforme a gente, inclusive, havia falado na live de ontem, que é desenvolver e falar um pouquinho sobre o Jorge Jesus. Eu acho que não tem muita novidade. O pessoal que já tem acompanhado o canal há um bom tempo nas lives, aqui a gente vai apenas agrupar e refletir sobre alguns aspectos. Eu vou aqui falar para vocês. Eu prometo que eu não vou naquele discurso da hipocrisia, que é você desalinhar o que você pensa daquilo que você fala. Eu vou falar, de fato, aquilo que eu penso. Então a gente vai alinhar isso. E aí, certamente, a gente não vai não estar aqui para falar aquilo que você talvez queira ou esteja preparado para ouvir. Não sei, a gente vai dar a nossa opinião aqui. Mas o debate do futebol é esse. Falar sobre essa questão do Jorge Jesus. Vamos lá. Desde a saída do Jorge Jesus, uma saída repentina, uma saída forçada, unilateral, o Jorge Jesus abandonou o Flamengo na véspera de começar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo não vem buscando um técnico. E, importante, quando eu falo Flamengo, eu falo você, torcedor, eu falo eu mesmo da mídia, eu falo da mídia tradicional, eu falo a galera da mídia alternativa, eu falo da arquibancada, eu falo dos jogadores, eu falo dos dirigentes. Vamos tentar agrupar todo mundo. O Flamengo nunca buscou um novo técnico. O Flamengo sempre busca e sempre quer um novo Jorge Jesus. O Flamengo não quer um técnico. O Flamengo quer um Jorge Jesus. A gente vai desenvolver e a gente vai tentar um pouco sobre isso. E, talvez, por uma certa ignorância, tática, por desconhecimento, o Flamengo acabou contratando um treinador, que é o Domi, que é absolutamente diferente do Jorge Jesus. Inclusive, quando a gente usa a terminologia do futebol, funcional e posicional. Absolutamente diferente, então não houve a continuidade. Mas, mais do que o estilo do jogo do Domi, ou a falta do estilo no ser semelhante do Jorge Jesus, o trabalho foi interrompido por Jesus Tardos Ruins. E, desde então, era a postura dele em campo, na beira do campo, o que ele falava, como ele se vestia, como era o cabelo dele, tudo é comparado com o do Jorge Jesus. Mas ele não grita, porque tem que berrar. Então a gente vê que existe, de fato, uma necessidade por ser uma caricatura, o que não pode ser um sósia. Em seguida, quando vem o Rogério Senna, a primeira coisa que o Rogério Senna fala é... A gente vai jogar como Flamengo de 2019. Todo mundo gostou de ouvir isso, porque existe uma necessidade de sempre repetir aquilo que o Jorge Jesus fez. Ele, obviamente, não era o Jorge Jesus. Tentou repetir. A procura por um sósia virou uma caricatura. O método que até mudou. Depois veio o Renato, que é completamente antagonista ao estilo do Jorge Jesus, inclusive na mentalidade. E sempre que não é o Jorge Jesus, não é o Jorge Jesus. Então, aquilo que o Jorge Jesus fez, apesar de ter sido menos de 60 jogos, foi tão intenso que a gente parece que na nossa memória afetiva durou tanto. Um pouco mais de 50 jogos. É quase um campeonato brasileiro com um campeonato carioca, se a gente junta tudo, quase 50 e tantos jogos. Então, foi muito pouco, mas foi intenso, obviamente. A sensação foi completamente diferente por uma geração. Então é sempre querer reviver aquilo, mas daquela forma. Então, quando eu falo pra vocês que a sombra, que seria uma sombra excelente que o Flamengo poderia ter, o Flamengo não se preparou pra essa saída arrepentida do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, por ter centralizado tudo, ele não permitiu com que o Flamengo seguisse uma identidade, DNA, tudo era muito fechado, poucas pessoas tinham acesso. O Flamengo tinha aquela sombra do perfeccionismo. Ele poderia ter, que é a sombra o que é, o seu reflexo real daquilo que você é. Ele não conseguiu e acabou se tornando uma enorme assombração. Uma assombração esta que vai pairando no Flamengo, que segue o modelo de que você tem que jogar igual, falar igual, pensar igual, gesticular igual, ter performance na beira do campo igual. O Flamengo, ele não tem paz. E dificilmente, aí eu dou a minha opinião pra você, o Flamengo terá paz, ou teria paz, com outro técnico no lugar do Jorge Jesus. Por isso que quando vocês me perguntam quem é um técnico ideal, eu nem discuto. É o Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus precisa passar pelo Flamengo. Até mesmo se for pra ter sucesso. O Flamengo só vai ter vida. O Flamengo só vai conseguir seguir com as suas 126 anos de história, a partir do momento que o Jorge Jesus passe, seja pra vencer, e aí você aumenta a sua galeria de taças, o Flamengo tem ainda mais taças, ou seja pra perder. Mas o Flamengo precisa que o Jorge Jesus passe pra que o Flamengo siga a sua história. O Flamengo parou, apesar dele ter vencido títulos, ter vencido um baita de um Campeonato Brasileiro em 2020, ele parou no dia que o Jorge Jesus decidiu sair do Flamengo. Sempre com aquela prerrogativa muito corroborada pela má mídia, pela imprensa sensacionalista, pelo clickbait, está voltando, se perder volta, o Flamengo parou. O Flamengo não viveu. Então se o Jorge Jesus, ele segue, se ele volta pro Flamengo agora em janeiro de 2022, o certo era desejar ao torcedor do Flamengo feliz 2020. Porque o Flamengo está completamente preso a 2020. William, você está dizendo que o Flamengo é refém do Jorge Jesus? Não. Ele não é refém do Jorge Jesus, ele está acorrentado, ele é mais do que refém. Ele está completamente preso às ideias, metodologias, jeito, tudo. Aí você vai falar, mas o William, claro, ele venceu, ele... Sim, isso tudo faz parte, eu entendo. Só que a gente fez quantas lives, quantos pós-jogos de partidas do Flamengo vencendo ou perdendo, que era, mas o William, ele não berra. William, como é que ele técnico treina? Qual é o mais parecido? Ele faz aquilo que o JJ fez em tudo. Aliás, quando a gente fala do pós, quantas e quantas vezes foi perguntado e quantas vezes a gente teve que responder, porque há agora uma nova categoria de avaliação. Ganhou pelo individual ou ganhou pelo coletivo, ganhou pelo técnico? E todas e tantas vezes a gente falou aqui e lemos, né? Quando ganha, é ganha no individual. Quando perde, perde no coletivo. Quando ganha, é mérito dos jogadores e quando perde, é demérito. Isso já mostra o ciclo até vicioso que a gente está. Claro que isso é corroborado também por toda a incompetência de escolha desses treinadores que passaram pelo Flamengo. Óbvio. Não era nem pra estalar, a gente já falou bastante sobre eles. Agora, de fato, e uma outra questão também que acaba somando isso, é a dos jogadores. Jogadores do Flamengo, tem alguns jogadores do Flamengo que não rendem absolutamente nada, que tem um nível de produtividade que beira praticamente o zero. Porém, é justificado pelos técnicos, que não, né? O Jorge Jesus, não era o Jorge Jesus. E é justificado pela grama, pelo Tite, pela CBF, pelo calendário, pela bola, pelo vento, por tudo. Não pelos jogadores. Então, até isso, há um exagero de paternalismo, de protecionismo. Alguns jogadores que não rendem porque não estão no comando do Jorge Jesus. Como se eles só pudessem ser avaliados justamente se tivesse o Jorge Jesus na beira do campo. Tudo é. Então, o Flamengo precisa que o Jorge Jesus passe para o Flamengo quebrar essas correntes e seguir o próximo treinador. Trazendo um cenário para vocês, do Flamengo contratar, seja qualquer treinador, o treinador que você queira, exceto o Jorge Jesus. Esse cara não vai ter paz. Esse cara, ele vai ser sempre julgado e vai existir sempre, em aspas, um preconceito pelo trabalho dele, pela sua metodologia, porque ele não é igual ao Jorge Jesus e não será. Se quer que seja, você tem que encontrar, bota lá um cara lá com um perucão branco, mandando ele gesticular, mandando ele falar sim com um, porque cada um é cada um. Se o Flamengo contratar qualquer treinador que for, ele não vencer da maneira que você quer, como você quer, fazendo as substituições que você quer, que ele fale antes do jogo o que você quer ouvir e que ele fale depois do jogo o que você quer ouvir, não vai ser o suficiente. Então, ele tem que falar como o Jorge Jesus, tem que pensar como o Jorge Jesus, tem que estar na cara. Está escancarado nisso. Então, você imagina esse treinador assumindo o Flamengo, o Jorge Jesus desempregado, o Jorge Jesus tendo também uma fofocada danada que ele vai para Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Atlético, Vasco, Muniz, América, Bangu, Larissa, dane-se. Imagina como vai ser o ambiente do Flamengo. O que acaba corroborando com isso é que alguns incompetentes, obviamente, eles não têm convicção e até mesmo foi muito dessas incompetências, elas foram mascaradas e maquiadas por toda a competência que vem o Jorge Jesus e veio a equipe dele. Blindou de uma forma tão grande que os incompetentes não conseguiram entrar nessa bolha, mas de uma forma eles até foram beneficiados, porque quanto mais distantes eles ficaram, menos eles influenciaram, menos intromissões e assim o Flamengo foi liderado até pelo Jorge Jesus. Então, na minha opinião, o Flamengo sim, falo com tristeza. O Flamengo sim, ele é refém do Jorge Jesus. Sim, é necessário que o Jorge Jesus passe pelo Flamengo, seja para conquistar mais títulos ou seja para ter um insucesso. Para que após essa, após Jorge Jesus, de fato, esse ponto final que deve existir, porque até agora não teve, está sempre voltando, está sempre uma grande fanfarronice sobre o nome do Jorge Jesus, o Flamengo sim consiga um novo técnico e segue uma metodologia. E aquele 2019, ele vai ficar marcado na história, não será mais uma sombra e tampouco essa assombração, ela será completamente exorcizada da história do Flamengo. Beleza, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se falando. Tchau, tchau.